Fala pessoal, Tony Fox aqui, bem-vindo à Zona Fox. Hoje eu estou com o atleta Carla, do Beach Tênis. E aí Carla, como é que você está? Tudo bem, boa tarde. E aí, como é que você está? Eu estou bem. E como é que você se... como é que você se... como é que você se iniciou no Beach Tênis? Ah, então, eu e meu marido a gente estava pensando em jogar tênis, a primeira ideia foi tênis. E aí a gente veio aqui ver futebol e vimos o pessoal jogando beach, a gente se apaixonou, parou, fizemos uma aula experimental e aí a gente nunca mais parou, desde agosto de 2022. Mas você veio procurando qual esporte, como é que você está aqui? Aqui a gente veio procurando futebol, porque a gente meio que desistiu do tênis, aí viemos para ver o futebol. Aí vimos o Beach Tênis e a gente se apaixonou. Se apaixonou. E quais são as competições que você já participou? E me diz qual foi a mais difícil, que você teve um trabalho muito grande para se desenvolver nessa competição. A gente participa do Circuito Estadual todo mês, do Niteroense também, e aí a gente vai por alguns campeonatos por fora também. Mas o mais difícil para mim, tiveram dois que foram bem difíceis. O Follow, que foi a primeira vez que a gente ganhou, então foi difícil ele saber que a gente estava ganhando o jogo. Mas eu acho que o mais difícil foi o Trackfield, que valia uma vaga para Curitiba e a gente ganhou. Foi muito difícil ganhar, mas, cara, a gente vai representar o CT La Bombonera em Curitiba. Então, assim, era o que a gente estava mais esperançoso de ganhar e foi, assim, doído demais. Porque a gente quase perdeu, foi no detalhe ali, mas deu tudo certo. Ah, mas acontece. Eu acho que, tipo, competição é assim. É. Você é um estresse emocional muito grande, só que você vai se concentrando e vai fluindo, vai fluindo. É. Tem que ter a cabeça muito no lugar, porque às vezes você está ganhando o jogo bem, falta um game para você fechar, e aí o adversário começa a fazer pontos. Se você não tiver com a cabeça no lugar, você acaba perdendo o jogo. Mas eu acho que o beat tênis é isso mesmo, assim, é muito inconstante. Se você estiver ganhando tudo daquela categoria, sai a categoria errada. Então, aí está na hora de subir. Mas é isso. Então, Carlos, o que você está achando do Baixada Open? Essa competição que está sendo muito falada aqui na Baixada Feminense. É, assim, tinha o Baixada Open de futebol, né? E aí é a primeira vez que está aí o Baixada Open de beat tênis. A gente criou uma expectativa muito grande, a gente estava muito apreensivo, mas, cara, está incrível. Veio muita gente de fora, a estrutura está muito legal, os jogos estão muito bons. Então, assim, está muito equilibrado e no CT, né? Não sei ter a bomboneira, então não tinha como ser melhor. Está muito incrível. É isso aí, pessoal. Bem-vindo à Zona Fox. Eu estou aqui com o atleta Carla, que representou aqui muito bem na competição Baixada Open. É isso aí. Aguardem que vai para o ar. Osso!